Bom, então é isso aí, galera. Estamos aqui de volta com Dune Awakening. Bom, é o seguinte. Dune Awakening deu as caras no Summer Game Fest, que por sinal, amigos, foi um dos piores Summer Game Fest que eu já vi na vida. Mas enfim, né? Esses eventos grandes aí estão acabando, né? É, não sei o que está acontecendo, né? A indústria de games mesmo está passando por uns problemas, muitos aí. Os jogos estão ficando cada vez mais caros de desenvolver. Quer dizer, jogos AAA, né? Esses jogos mais de qualidade. Eles estão cada vez... São jogos que, para poderem serem feitos, gastam 150 milhões. Aí eles têm que vender muito para poder valer a pena eles fazerem esses jogos. Você está tendo muito problema aí. Você pode ver com a Sony, até mesmo a Microsoft, qualquer empresa. Eles estão meio que com o pé atrás nessas criações aí, porque podem, do nada, o jogo pode valer 150 milhões e você não conseguir cobrir isso aí e eu ganhar o dobro disso para poder, pelo menos, valer a pena, né? Então, muitas empresas não estão investindo mais nos indies, né? Ou então, em questões mais de jogos de serviços, ou jogos mais de... Tipo PUBG, esses tipos de jogos mais de tiro, FPS, essas coisas, né? Mas enfim, a Funkon teve aqui no Summer Game Fest com um trailer, né? Eles bem dizerem, mostraram que eles seriam um trailer. Eu achei que eles ia mostrar um trailer e mostrar um anúncio, né? Um anúncio final lá e mostrar um anúncio da data de lançamento. Mas não foi isso que aconteceu. Nem mesmo o Light No Fire também apareceu. Que é um outro jogo de sobrevivência. Da Hello Games, né? No Man's Sky. Mas enfim, a Funkon lançou o trailer, a história, né? Uma história aqui e depois marcou uma data. Eu não sei se vai ser dia 20, eu acho que é dia 20, se eu não me engano. Se eu não me engano, dia 20 de junho vai ter um novo evento, igual teve no passado, do Dune, mostrando mais sobre o game e contando mais sobre o game, né? Vamos aguardar esse evento aí porque precisamos saber mais sobre esse jogo, né? Já sabemos que o jogo não vai ser single play, não terá single play, nem poderá ter servidores hosteados, né? É uma coisa que eu acho que eles vão dar mole em fazer isso. Mas vai ser um MMO estilo Star Wars, estilo WoW, estilo esses outros jogos de MMO que existem aí no mercado, só com um diferencial que é sobrevivência, né? Que é o forte da Funkon por conta do Koneziles, né? Eu acho que eles deveriam pegar a mesma fórmula, Koneziles e colocar lá. Mas eles não querem, eles querem fazer um MMO, então tá, né? Tudo pode mudar porque vai vir a ser antecipado. Aí tudo pode mudar depois de uns seis meses do lançamento. Porque eu tô achando que esse jogo vai estourar no início, mas depois vai fazer assim, ó. Pum! Eu tô achando porque... Cara, todo MMO que lança, mano, é assim. No início, pum! Se for de graça, então, pum! Aí se for pago... Mano, aí que é pior ainda, mano. Aí que é pior. Vamos lá, vamos ver aqui o trailer aqui. Depois a gente comenta um pouquinho e... Vamos lá. Tá, eu achei... Ó, sinceramente... Depois a gente comenta, vamos ver. Eu creio o futuro. Até... Ele me criou. Mas eu vejo uma maneira mais rápida. Uma caminho que poderia ter sido. O que se a minha mãe obedeceu as ordensas, E dê a morte a uma garota? Tudo vai mudar. O que é isso? O Dr. Yue expôs-se antes de sua perdição. Um mundo onde meu pai vive. O House Atreides sobrevive a batalha de Arrakeen. O Sardaukar deploiado para proteger a Spice Melange. Um guerra de assassinos se estareia em todo o planeta. Fremon. Exterminado. Sem... Não, Muadib. Não, Liazen Al-Gahib. Não, Kwezaats Halderach. De todas as minhas visões levam ao horror. Except for this one This one Leads to you Bom Tá aí Dune Awakening A Dune Open World Survival MMO A Dune Um Dune Mundo Aberto Sobrevivência MMO É Se bem que o Conan Zilis quando saiu Ele foi assim também Primeira vez Era Survival MMO Depois passou Teve Singer Preya E outras coisas O jogo Eles viram que isso dava certo né E lançaram dessa forma né Eu acho que eles deveriam fazer isso já de cara né Mas enfim né Bom uma outra coisa também É Que eu tava observando aqui A qualidade de A qualidade desse trailer aqui Ficou abaixo né O primeiro trailer tem uma qualidade melhor né E tem uma coisa também Que tá me incomodando Aqui nesse jogo Eu não sei o que que é cara Me parece que eu tô sentindo Meio que Quando Quando tem o Os trailer Assim É E as vezes até os locais Que eles mostram em vídeo Ou em foto Eu tô sentindo falta de algo Cara Eu não sei se eu tô achando um pouco Meio que Os cenários Eu tô achando meio Muito escondidos Eles não tão mostrando Meio que vazios Algumas coisas assim ó Eu acho que Não sei cara Eu não sei Se essa é a minha impressão Que eu tô tendo Por exemplo aqui Tá vendo Você pode ver que no fundo Tá mais oculto Parece tão simplório né As coisas no fundo Aqui é uma animação Bem simplória mesmo Se você for analisar Comparado àquela primeira Que esse CG top Que a gente viu lá Tá bem simplória Que pode ser até em game mesmo Que o jogo Possa ser dessa forma aqui ó É E a questão do cenário também Sim Eu não sei Não sei cara Eu não sei Tô achando meio um pouco Meio vazio Alguma coisa assim Não sei Alguma coisa Tá faltando alguma coisa Aqui cara Pra poder dar aquele Impacto né Mas enfim Tá aqui Do Neuco apareceu No Sumer Game Fast Vamos dar uma olhada No segundo trailer Esse aqui Foi da hora Isso aqui foi top Aqui mostrou Gameplay Interessante Olha aí Acho que esse aqui É o primeiro Não Esse aqui é o segundo Cara É Esse é o segundo Esse é o segundo Esse aqui é o segundo Ó Esse aqui é o segundo É E aqui a gente Dá pra ter uma noção Melhorzinha mesmo Do que aquilo Ah Eu acho que ter Esse trailer aqui Tá melhor Do que esse último Que saiu Depois a gente Tem uma noção Completa Do que tá vindo No jogo Mas enfim Tá marcado um novo Um novo evento Que vai sair agora Em junho E a gente vai poder ver Bastante coisa Sobre o Dune Awakening Tirar nossa Todas nossas dúvidas Eu espero né Eu acho que vai ser o segundo Evento que vai ter Eu não sei se vai ter mais Tomara que tenha o segundo Esse jogo eu tô achando Que vai sair lá pro final do ano Eu tô desconfiado né Que ele vai sair final do ano Ó Pum Uma cair no chão ali Não mostrou cair no chão Mas enfim É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Vamos aguardar aqui O evento Que vai mostrar mais Sobre Dune Awakening Vamos ver O que a Funkon Vai planejar pra nós Com esses games Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto O que é isso?